até, na verdade eu comecei até a cantar uns funk no meio da pandemia ali, eu gravei uma música chamada Bumbum Dela Bate, foi a minha primeira música com o nome de Rick Martins, né e aí eu gravei Bumbum Dela Bate e ela meio que um funk nejo, que na época tava o Zé Felipe em evidência e tal, eu também tentei seguir aquela tendência né, e trabalhei ela, foi um resultado bem legal até, porque a gente fez um Spotify ali no Youtube, deu um resultado bem legal a galera, o meu público na época comprou bastante a ideia porque teve a dancinha, teve a trend, né, que chama, né então a galera curtiu na época, assim e foi o meu primeiro trabalho solo na verdade, Bumbum Dela Bate meio funk nejo, sim, exatamente mas o que que te deu pra gravar funk nejo, mano? tô vivendo no sul cara, assim, ó, depois que na verdade do funk nejo foi pessoas produtores empresários que me falaram, cara a tua cara eu acredito que seja essa entendeu? Então eu segui aquilo por também acreditar na época e tal mas eu sempre tive no meu coração que era o baile um negócio sim, o bailão? desde o início, assim, sabe? sempre curti o bailão e eu sabia que tipo, se eu quisesse fazer algum barulho aqui em Porto Alegre ou aqui na volta teria que ser o baile, a vaneira porque o povo daqui gosta disso, entendeu? mas tu vem pro Rio Grande do Sul veio pra cá, pro Rio Grande do Sul mas tu já tocava a gauchada lá também, né? tu tocava com as bandas vocês tocavam o que tu toca hoje aqui, né? exatamente, lá era mais gauchão ainda, né? o pessoal do Paraná e Santa Catarina é mais gauchão que aqui ainda, né? é, mas mais trancão lá mais trancão, mais gauchão porque a galera mas a quando tu grava essa aí que tu deu um tu chegou a pensar em gravar mais nesse nicho ou tu simplesmente tava numa fase da minha vida assim, muito com muitas dúvidas assim, tipo assim eu acho que o pessoal o nosso pessoal sabe, a nossa pessoa às vezes não é só o CNPJ, né? o CPF também eu gosto de falar, né? tipo, a gente às vezes a gente tem que estar bem com a gente pra fazer bem pro outro entendeu? então, tipo assim eu não tava bem comigo na época não tava numa fase legal da minha vida talvez aquela fase assim de passar dos 20 pros 25 anos que tem toda aquela transição, sabe? de responsabilidades de coisas que acontecem de gurim pra adulto exatamente então, cara foi muita coisa que aconteceu que eu não me sentia preparado né? mas eu continuei gravando continuei tentando ali mas a gente sabe às vezes tipo, não sai alguma coisa mais pura assim quando a gente nós dentro aqui não tão purão assim, sabe? tu tem que fazer aquilo porque tu tá gostando exatamente tu tem que parar tem que acreditar muito assim, sabe? é mas a a tu já tinha essa mesmo vamos dizer assim com essa parada tu e tudo mais mas tu tinha vontade de ser solo claro ou tu queres voltar pra banda alguma coisa assim na verdade teve uma época que eu montei o Solteirões de novo isso aí antes do Bumbum Dela Bate ainda ah, antes ainda? é foi antes essa timeline foi antes mas foi alguma coisa breve também entre 6 meses e 1 ano a gente lançou alguns clipes lançou alguns trabalhos como banda já de baile mas não não foi pra frente também ficou no ar ficou no ar mas aí tu monta quando é que tu agora eu vou fazer vou lançar o Rick Martins vou vou botar minha cara vai ser solo e quando é que quando é que vira essa chave pra ti? essa chave foi assim depois do funk eu tentei sertanejo mas eu nunca tava me encontrando não era o que meu coração pedia sabe? e aconteceu muita coisa junto mas principalmente quando eu conheci o Juliano o da JL Produtora ele foi o cara que me abraçou assim e falou meu, vamos fazer mas vamos fazer vaneira quando ele me tirou pra vender ah meu, vou te pegar eu vou vender vou fazer tua agenda e tal e aí eu eu sempre quis ter uma pessoa assim do meu lado que fizesse o meu comercial que que me ajudasse que me desse uma força na hora da venda sim que meus projetos outros todos os outros que eu montei projeto nunca eu tive um cara que que vendesse o projeto é difícil talvez tinha tinha o projeto tudo mas não tinha o cara que botasse a mão não deixa comigo o cara tem que ser bom pra fazer se vender é fato é complicado é complicado tem que convencer né cara tem que estar ali sempre de plantão toda hora e a partir do momento que eu conheci o Juliano que eu botei assim que o Rick Martins ia ser baile que ia ser uma banda de baile que ia ser algo bem regional e tipo assim parece que juntou todas as peças assim né porque eu também queria trazer algo regional alguma coisa daqui então parece que tipo assim trouxe um pouco do meu passado todo que eu eu adquiri no conhecimento e tal pra botar nesse nessa essa banda Rick Martins na verdade Rick Martins é só um nome meu assim mas eu gosto de dizer que é a banda Rick Martins é uma vez pra abrir porta tipo rádio alguma coisa assim abre mais portas eu acredito com nome solo mas Rick Martins é nós é agulizado que faz acontecer o negócio é a banda